O outro MK200 nervoso hein, olha que violento Esse aqui é violento velho, olha só mano, a arma do cara Olha essa escopa é violenta demais velho, olha só, tão vendo gente? Violenta hein Olha chega sumiu quando eu falei, é violenta demais Aí estraçalha uma pessoa ali hein E aí caveirinha Olha o caveirinha aí velho, olha a cara do homem aí pintado aí, o cara é monstrão O cara é do voodoo mano E aí malandro E avão né Valeu a gente se vê lá viu Aí recém chegado no limbo, chegou no limbo também hein Foi que tu aprontou lá na terra hein, pra tá aqui no limbo Eita esse daqui é o cão chupando manga Olha Parece o capiroto E aí mano, o que foi que tu aprontou lá na terra hein, pra poder vir pra cá pro limbo Tô chegando agora É, pecou muito hein pai É o limbo não é fácil não viu, eu sou advogado do cão aqui Olha mais um recém chegado aqui no limbo Diga aí truto, o que tu aprontou lá na terra, pra merecer o limbo Tava comendo muito cu Vixe mano, olha aí Daí por último sentou hein, no colo do cão hein Aí experimentou, toma O inferno aqui não é mole não avô Experimenta um pouco do limbo aí, senta no colo do cão Daqui a pouco eu só hein, quer ver? Tu não vai sair tão cedo fi, tu sentou no colo do cão mano Vai experimentar aí do... da sua própria moeda Esse morreu de AIDS Pensando que o limbo é brincadeira ué Oh, vai queimar no fogo agora, vai lá queimar no fogo Olha mais um recém chegado aqui do limbo E aí seu condenado Tu aprontou o que lá nas terras, lá pra... Pra vim pra cá pro limbo Matou muita gente, roubou Seu pecado parece que... É violento hein Seu pecado é violento hein Olha o outro lá, recém chegado aqui no limbo E aí cara do capiroto Olha que cara do capiroto satânica Depois que eu te algemar hein véi Vai pra cadeia véi Ih rapaz, você já tá no limbo mano, tá? Pode ficar tranquilo aí E aí cara do cão Foi que tu aprontou na terra lá pra merecer o limbo Chuta meu nome Você é... Zé do Gafo É... Iago véi, nada a ver É... É Zé do Gafo Iago... E aqui a cara do cão aqui ó Como é? Como é o negócio aí? Até que o limbo não é... Cadê véi? Mais um recém chegado aqui Chega esse daqui e veio tuberculoso A doença que te consumiu né? Já tô vendo já pela sua cara aí Opa e aí véi E aí cara da jumenta Que foi que tu aprontou lá nas terras lá pra vir pro limbo Correu até aqui nos infernos o outro tá tuberculoso mano É... Pai... Tu mereceu limbo A tuberculose te pegou Já foi pro fogo já Esse desceu direto E aí chupacabra Caraca tchau, vou tomar um banho de mar Vamos cartela, tomar um primar Oh oh Eita, quase que a gente caia nos infernos Vai lá Vamos Olha, é bem alto isso aqui hein Se eu pular tu pula Deus é mais A gente vai cair no chão fi Agora tá com a perna aí quebrada né? Quebrou a perna? Cooper Acabou Querido? Lá vai ele embora Lá vai ele embora